Bom, como o próprio nome diz, o trabalho é uma proposta para ir além de testar os RELS e verificar em campo o desempenho da proteção sobre condições de contingências. O que seria isso? Resumidamente, a ideia é injetar tensões e correntes sincronizadas ao mesmo tempo em diversos RELS em vários pontos do meu sistema e verificar o desempenho do meu sistema de proteção como um todo. Então, eu vou obter a resposta dos meus RELS e verificar em um único interface de software, uma interface controlada à distância, então eu vou conseguir controlar várias malas de teste à distância e vou ter esses resultados concentrados em um único interface. Então, eu vou além de testar apenas a característica do IED, levantar curva de sobrecorrente, levantar zona, então eu vou fazer um teste de seletividade, coordenação, é uma proposta nova. E a gente vai ver como que isso vai ser possível através de um software novo, de geração remota e dos recursos que já existem nas malas de teste. Pois bem, a gente fala um pouco das atividades dos profissionais de proteção, a gente pode separar em algumas áreas. Então, vamos falar um pouquinho que existe a área de estudos, a área de condicionamento, a área de implantação, que é necessário a gente ter proteção, a área dos sistemas especiais de proteção, seja estudo, implantação, testes, a área de manutenção da proteção e um pouquinho da desempenho. Todas essas áreas acabam sendo algumas etapas do processo todo da proteção. E tudo isso acaba não sendo integrado a partir de uma mesma atividade. Essa integração, ela ocorre, porém ela não é concentrada, não está em uma atividade única. Acaba sendo uma integração que vai naturalmente. A ideia, então, do trabalho é por que não desenvolver uma ferramenta para testar todo o sistema de proteção da forma que está montada em campo. E aí, a ideia, então, é integrar todas essas atividades a partir de um teste em campo, onde a gente vai poder ver a parte de estudo, a parte de implantação, a parte de manutenção, tudo isso é integrado em um mesmo teste. Só falar rapidamente um pouquinho dos estudos típicos que a gente faz para definir os ajustes dessa proteção. Então, fazendo os estudos de carga, verificar o perfeito de tensão, cálculo de curto-circuito, onde a gente define capacidade de abertura de instrumentores, TCs, que definir os fatores de direcionamento, tensão de joelho, e é desde a nossa praia aqui, vamos dizer assim, para definir os ajustes e coordenação da proteção, para que eles possam atender os curtos máximos e mínimos. Temos também estudo de estabilidade, onde vamos analisar a condição de parte do gerador, vamos ajustar a proteção do gerador, e temos alguns outros estudos específicos. A gente citou aqui os estudos de harmônico, quanto de harmônico eu tenho no meu ponto de ocupamento comum, por exemplo. É um estudo que pode ser feito. Agora, falando um pouquinho mais da nossa área, para definição dos ajustes dos IEDs. O estudo mais utilizado é o estudo de cálculo de curto. E a gente define os ajustes, e define também a minha coordenação, a minha seletividade dos meus IEDs. Bom, mas eu defino a minha seletividade, isso é feito pela equipe de estudos, mas eu não testo essa seletividade. Essa seletividade não é testada, então. Apesar de eu ter ferramentas que me possibilitem fazer esse tipo de teste. E a gente vai ver as opções e ferramentas que a gente tem para fazer esse tipo de teste. Bom, primeira opção. Eu posso realizar os testes isolados, onde eu vou testar cada um dos IEDs, vou aplicar os arquivos providos pela equipe de estudos, e vou medir os tempos de operação. Feito isso, eu vou pegar todos esses resultados, comparar os resultados de cada IED, e aí eu vou verificar se a minha seletividade foi atendida. Então, veja que é um exercício bastante trabalhoso, e por isso se justifica até hoje que não está sendo realizado. A segunda opção é utilizar um recurso que já existe nas malas de teste. que é o recurso de sincronizar várias malas de teste e fazer essa injeção simultânea. Sendo essa sincronização realizada por GPS, PPP ou IRIG-B. Então, eu faço a sincronização, aplico simultaneamente tensões e correntes em vários pontos do meu sistema, e vou verificar da mesma forma que a opção 1, os tempos, agrupar esses tempos de operação e analisar a seletividade. Também tem o trabalho dessa sincronização, de organizar os resultados e posterior análise. Nós vamos ver que com a nossa metodologia, nós vamos utilizar a opção 2 e aplicar recursos avançados, através de um novo software que vai concentrar e permitir e facilitar a realização desses testes, que é o software de geração anual. Bom, conforme eu adiantei, a metodologia seria a injeção de tensão e corrente, obtidos através de um programa de simulação eletromagnética, utilizando várias malas de testes, sincronizadas no tempo. Com isso, eu vou poder verificar em campo o comportamento do sistema de proteção sob condições de possíveis contingências reais. E a gente vai modelar esse circuito no meu software de simulação de transitórios. Então, eu vou conseguir verificar os tempos de operação, as lógicas de intertravamento, lógicas de espalho e de um burro, e vou poder ir além, verificar os estudos de seletividade, que foram feitos, através das minhas simulações. Então, como eu adiantei também, eu vou aplicar os recursos avançados, realizar esses testes de maneira sincronizada e com o controle centralizado de todas as malas de teste. Com isso, eu vou dispensar a necessidade de especialistas em cada um dos terminais, e muito menos a necessidade de análise de vários arquivos separados. Isso nós vamos ver mais adiante. Então, para eu sincronizar e fazer o disparo das malas de teste, eu não vou precisar mais fazer uma ligação lá para o outro lado da ponta. Olha, vamos combinar às 15h45, vamos fazer o disparo. Não vou precisar mais disso, porque eu vou controlar em um único computador esse disparo, e vou ter a resposta para o outro lado nesse mesmo computador. Então, do outro lado de teste, eu preciso de alguém que só faça a minha fiação. Eu não preciso de um especialista, eu não preciso de análise do outro lado. Então, a tecnologia vai ser viabilizada através desses dois requisitos. Um software de simulação de transitórios, de análise de transportes eletromagnéticos, e um software de geração remota. Falar do software de simulação de transitórios. Nós temos o software de simulação, que é o PS Simul. É um software desenvolvido pela Comprova, desenvolvido aqui no Brasil. Já está sendo desenvolvido há mais de 10 anos. E ele permite a modelagem dos mais variados e complexos componentes. Ele possui uma interface bastante amigável, bastante intuitiva. Hoje, conta com mais de 400 componentes. É um software que está sempre se desenvolvendo, sempre com novos blocos, novos componentes. E ele permite tanto a reprodução, quanto a aquisição desses sinais simulados através da mala de teste. Então, você não precisa exportar o arquivo para poder simular na mala de teste. Ele já tem conexão direta com a mala de teste e ele permite fazer esse interfaciamento direto. Com isso, ele permite, inclusive, fazer um teste em malha fechada. Bom, e a geração remota? A geração remota, como eu adiantei, você controla várias malas de teste numa mesma tela. Então, eu tenho um usuário, onde vai estar conectado a uma mala de teste que a gente chama de mala de teste local. E ele vai conectar N malas de teste remotas, isso espalhado geograficamente ao longo do território que você vai testar. E esse controle pode ser feito através de uma rede local, uma LAN, ou através da internet, que a gente fala da nuvem. Então, esse é o controle descentralizado, onde eu tenho a concentração dos meus resultados. E aí, eu vou ter N aplicações, como teste ponta a ponta, teste distribuído, teste de sistemas especiais de proteção. E aí, a gente vai ver alguns exemplos disso. Ok, e a viabilidade desse tipo de teste? A gente fala, ah, vou testar essas atividades, nunca testou, eu vou ter um tempo adicional para fazer esse teste. Eu vou precisar de equipamento específico, de software especializado. Mas, se me perguntar, é viável a realização desse teste? Segundo a gente levanta, o custo do sistema de proteção representa cerca de 5% do custo do equipamento. E esse aumento de custo relativo aos testes se torna, aí, insignificante, se comparar com a futilidade que a gente vai atingir. Então, se houve troca de ajuste de um alimentador porto, a gente vai garantir essa atividade. E assim, isso é sucessivamente. Então, a gente vai ver um desempenho global do meu sistema de proteção no campo. Essa é a grande diferença. E a gente vai ver que esse teste tem aplicação para redistribuição na série industrial e de transmissão. Vamos pegar aqui um pequeno exemplo, que é uma redistribuição. Vamos imaginar que eu tenho um curto ali no meu alimentador. Então, eu vou ter correntes diferentes no ponto 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Uma falta no ponto 1, eu vou ter que ter atuação sequencial no ponto 2, 3. E aí, eu vou verificar os tempos de atuação em cada um desses pontos, se está sendo realmente seletivo, se está sendo realmente coordenado. E por que que isso não é feito até hoje? Exatamente pelas dificuldades que a gente listou de não ter um software que concentra todos os dados. O sistema industrial. Vamos imaginar também o método convencional. O que que a gente faz? A gente levanta curvas de picado, curva de sobrecorrente, analisa os tempos. Agora, vamos pensar no sistema global, uma análise de todo o meu desempenho de uma falta, por exemplo, no motor ali no terminal. Eu subindo aí esse ramo, eu vou ter diferentes correntes e vou ter que garantir a seletividade. Se a gente for ver as curvas, vamos pensar numa sobrecorrente. Então, eu vou ter no meu motor um tempo TA, barramento, tempo TB, secundário, e assim sucessivamente. Então, eu vou ter que garantir que essa seletividade seja alcançada e eu vou poder obter esses tempos em campo e todos eles concentrados. Então, no final das contas, o que que eu vou ter? Vou ter isso na minha tela. Vou fazer o teste e vou ter as atuações binárias em sequência, todas elas no mesmo arquivo, na mesma tela. Então, tudo isso fica muito mais fácil para poder analisar. Pensando nas redes de transmissão, trouxemos um outro exemplo. Então, vamos pensar aqui que eu tenho duas linhas, de A para B e B para C, protegido por zonas de proteção. E vamos imaginar uma falta ali no ponto C, na linha BC, pegando ali os onodores. E vamos imaginar que o esquema de proteção dessa linha BC falhou. Será que a minha linha AB vai realmente operar? Se for uma falta de impedância, será que o K0, que eu cadastrei na linha AB, ele é suficiente? Então, tudo isso a gente vai conseguir levantar e testar através do, em análise de simulação, com a simulação transitória, nível software de geração remota, injetando em todos os pontos simultaneamente. E aí, eu vou ganhar confiabilidade no ano do meu teste. Bom, e sistemas especiais de proteção? A gente sabe que são sistemas automáticos de controle e proteção que garantem a utilização adequada dos meus sistemas de geração, transmissão e distribuição. Eles trazem confiabilidade no meu sistema, evitam perda de distribuidade, aumentam a segurança, evitam perturbações muito fortes e diminuem a área de abrangência dessas perturbações. Pois bem, por que que eu estou falando de sistemas especiais de proteção? A gente tem, e na terça-feira foi bem apresentado e comentado sobre sistemas especiais, a gente tem a implantação desse novo CEP, que está previsto aí para 2023. O CEP e o Norte, o Norte, o Norte e o Sudeste. Até uma das frases da apresentação, se não me engano, acho que do E-Grab. Será que esses testes, acho que vão ser um pouco caóticos? Então, a gente traz que, dependendo do uso de ferramentas adequadas para fazer esse teste, isso pode facilitar. Então, a geração remota, onde você vai ter um controle centralizado, vai poder injetar em vários pontos do teste, isso pode facilitar os testes dos sistemas especiais de proteção. Então, eu vou poder, por exemplo, saber o tempo que um busco demorou para sair lá do Sudeste e chegar no Norte. Eu vou poder ver esses tempos intermediários também. Ah, vai sair do Sudeste, vai subindo. Quanto tempo ele demorou? Quanto tempo ele demorou? Quanto tempo ele demorou mais? Então, eu vou ter malas espalhadas por todo o sistema e vou poder ver esse caminho do uso, o tempo que ele demora para chegar em cada ponto. Bom, então, com essa metodologia, eu vou permitir testes mais complexos CEPs, de maneira organizada, mais efetiva e mais rápida. Ok. Então, como conclusão, a gente traz aqui uma nova metodologia, a ideia foi trazer essa nova metodologia para testar em campo os sistemas de proteção através dessa geração sincronizada, que foi possibilitada através da centralização do controle e dos resultados. Com isso, a gente usou, teve um uso inteligente dos recursos já existentes nas malas de teste, porque as malas de teste já têm sincronização, já conseguem fazer essa injeção, mas elas não têm essa concentração dos resultados, não têm esse controle remoto. Então, eu vou avaliar o esquema de proteção completo, como um todo, vou verificar esse desempenho dele de forma que eu verifique coordenação e seletividade, e vou, de quebra também, como eu simulo através de um software de transitórios, vou analisar os efeitos dos transitórios eletromagnéticos, aumentando assim a confiabilidade do sistema. de proteção. Bom pessoal, muito obrigado, era isso que eu tinha para apresentar.